...sobre a bancada da China no Congresso, que quer a cabeça de mais um ministro. Falando à coluna social da Folha, a Frente Parlamentar Brasil-China na Câmara, representada pelo líder, o deputado Fausto Pinato, avaliou que, abro aspas, qualquer governo sério demitiria imediatamente o ministro fanfarrão chamado Paulo Guedes, após o comandante da economia afirmar, sem saber que estava sendo gravado, que o vírus chinês, ou melhor, que o chinês inventou o vírus. Essa foi a frase na íntegra da Covid-19. Então, cada defensor desse regime ditatorial é um suspeito por natureza, principalmente após essa tragédia. O ministro Paulo Guedes não fez essa declaração publicamente, ele não pretendeu dizer isso ao público, mas ele está coberto de razão na premissa dele, até prova em contrário. A ditadura chinesa é a autora da pandemia, ou quem há de negar isso? E eu acho o contrário. Eu acho que todos os representantes de um regime que é obscurantista, e, portanto, tem métodos obscurantistas de fazer política, estão automaticamente sob suspeita. Aliás, eu quero ver se essa CPI que está aí, será que ela vai começar a investigar lobby? Eu queria ver se ela vai investigar lobby, porque vieram umas diretrizes lá da China, não vieram? Junto com a OMS, fecha tudo. Então, quem é que está nesse bolso? Quem é que está nesse pacote? Talvez ninguém, mas eu gostaria de ver essa investigação. Para mim, todo representante do regime ditatorial e obscurantista chinês, suspeito na pandemia, é, por natureza, um suspeito. E o Augusto Nunes, achou que o deputado Pinato pegou um pouquinho pesado nos comentários com relação ao ministro da Economia, Augusto? Eu posso aqui dizer o que eles odeiam ouvir. Como eu digo, eu agora que ele encampo tudo, eu endosso tudo o que disse o Guilherme. Eles são gigolos de ditadura. Dessa ditadura obscena, né? Que governa, acho que submete o povo chinês, que também está na hora de começar a protestar por alguma coisa. Agora é o seguinte, digamos que ele tivesse falado em público, o ministro Paulo Guedes. Disse alguma novidade? Vira o chinês, sim. Eles não chamam a variante que surgiu aqui de variante de Manaus? E a gente... Pô, é variante brasileira. No exterior eles não falam Manaus. E o vírus que surgiu na China não é chinês? Então eu vou falar de novo, é vírus chinês, sim. Agora, qual é o problema? Paulo Guedes ter dito isso, eles ficam bravos porque eles estão defendendo a ditadura chinesa. A China escondeu o vírus primeiro e fez, com aquelas medidas radicais que só a ditadura pode tomar, ele fez com que o vírus ficasse ali naquela, na região em que ele surgiu. Não foi para as outras, mas permitiu que ele fosse exportado para o resto do mundo. Então é chinês, sim. Sem nenhum problema. Agora, é o seguinte, o Paulo Guedes pode dizer isso e eles vão querer o quê? Vão atender ao que manda fazer o embaixador da China? Que é o cafajeste a serviço do regime chinês. Agora, não falta bancada para quase tudo no Congresso. Surgiu agora a bancada da China. Aí não dá, né?